Um símbolo para a nação, um herói para o mundo, o Capitão América tem uma história de honra, bravura e sacrifício. Com o alistamento negado devido à saúde ruim, Steven Rogers foi escolhido para um programa único nos anais das guerras americanas. Um que o transformaria no primeiro super soldado do mundo. Testados em batalha, o Capitão América e seu comando selvagem rapidamente provaram seu valor. A missão deles era derrotar a Hydra, a divisão de ciência independente nazista. Melhores amigos desde a infância, Buck Barnes e Steven Rogers eram inseparáveis, tanto no colégio quanto no campo de batalha. Barnes foi o único do comando selvagem que perdeu a vida em serviço pelo país. Foi um inverno muito difícil. Uma nevazca prendeu metade do nosso batalhão atrás da linha germânica. E o Steve, Capitão Rogers, abriu caminho por um bloqueio da Hydra, que tinha aprisionado nossos aliados há meses. Ele salvou mais de mil homens, incluindo o homem que se tornaria meu marido, como aconteceu. Mesmo depois de morto, Steven ainda mudava minha vida.